O Mídia Lab e o Instituto para a Democracia Multipartidária receberam um diploma de honra do Ministério da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional por terem desenvolvido a plataforma Reporta que tem como finalidade a autoavaliação e monitoria do nível de infecção e estado de saúde dos estudantes, docentes e o pessoal administrativo das instituições do Ensino Superior e Técnico Profissional no âmbito da Covid-19. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África, a região sul de África apresenta a maior porcentagem de pessoas recuperadas da Covid-19 no continente, com cerca de 50% dos casos. A África Oriental é a que apresenta a menor porcentagem, com 30% de pessoas recuperadas. O Norte de África é a região com o maior número de casos no continente. A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namachilua, admitiu existir a possibilidade de revisão do calendário escolar em caso de reabertura das escolas. A revisão teria por objetivo recuperar o tempo perdido devido ao estado de emergência, em que uma das medidas é a suspensão das aulas. Além da revisão do calendário, poderá haver revisão dos conteúdos programáticos de ensino para adotar os alunos de habilidade e competências para a classe seguinte. Neste momento, o Ministério está a ouvir os diferentes intervenientes do setor para tomar estas decisões. Sabia que criança com deficiência precisa de cuidados redobrados durante a pandemia da Covid-19? Mantenha a criança em casa. Quando chegar à casa, lave as mãos e troque a roupa antes de tocar na criança. Limpe diariamente os meios de apoio que a criança usa, a área onde a criança fica e lave sempre as mãos da criança. Continue com os exercícios diários da criança em casa para manter os músculos, a fala e a mente da criança ativos.